Olá pessoal, estou hoje no ateliêiro aqui e hoje de manhã já levantei espirada para fazer uma calça. Esse vai ser o desafio, vamos ver o que dá. É só saber que eu reutilizo muita coisa, então o pessoal manda materiais. Olha aqui pessoal, eu desmontei a calça velha para fazer os moldes. Vamos lá. Vamos lá. Aqui quase que não sobrou tecido. E o que eu fiz? Pocóis. Pocóis é bem comprido, é um tecido só. Eu vou ter que emendar, vou ver o que vai dar. Não pode mais. Eu vou ter que emendar. Não teve tecido. O tecido está na estica aqui no caso, mas vou emendar. Não tem nada. Não tem nada. Amém. 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 Todo o corte. Eu dei uma sergida, mas claro, é uma sergida de máquina, não overlock, é uma máquina, é sergida de máquina de costura, né? Para não vazar muito, desfiar, certo? Aqui está a frente da calça, agora, aqui a lateral. Eu vou, olha, a minha calça está saindo, está dando aparência de calça. É isso aí, vamos lá, olha aí, está ficando com aparência de calça agora, vamos ver se essa experiência vai ser 100%, 80%. Aqui eu estou batendo a costura de trás, daí a gente vai melhorar essa videoaula, legal? Pode ver, eu estou fechando a perna da calça, agora, já fechei aqui em cima. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estou fazendo a barra agora da calça, a cola tem que ser bem quente e bem fininha para fazer esse trabalho e já dobrar em seguida. Vamos lá. 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 Vamos lá.